Não fique animadinha, não, Brito, com esse negócio de vir um cento de casamento. Hoje é meu dia de casamento e eu não tenho o que comemorar. O que é que tu não tem o que comemorar, mãe? Querida, casamento é igual plano de internet. Depois que tu assina, vem um plano melhor pra te deixar com a banda larga. Maravilhíssimo. Já falando besteira essa hora da manhã, graça. E ainda, pra piorar, sempre tem alguém pra roubar teu wi-fi, né, vaca? Ai, mãe, vai continuar batendo nessa tecla da Geralda com meu pai. Ele já voltou pra casa, eles já se separaram, supera! Esquece isso, mulher, são águas passadas. A única coisa passada nessa comunidade é tu, que já passou da validade. Ai, olha só, vocês vão me dar licença, tá? Faz uma coisa pra mim, manda um beijo pro moci. Geralda, Geralda, tu gosta, né? Tu abre teu olho, hein? Que olho que ela vai abrir? Só solda a cara, porque o olho de Tandera tá fechado, ó. Mãe! Tô sem paciência, ô... Tandercat. Ê, galerinha! Uhul! Uhul! Bom dia, minha família querida. Adivinha só quem juntou umas economias e um dinheiro e acabou de tirar a habilitação de moto? Forra! 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 Oi, Ulrich. Eu não acredito, tu passou na prova! Fábio só faz uma coisa, ou ele tira a habilitação, ou ele comprou automóvel. Vai andar com o que agora? Só com a habilitação? Ô, 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 sogrinha, pro seu governo, deixa eu contar pra você, uma raia me emprestou a motoca dela pra eu trabalhar, minha filha. Achei! Gente! Ô, Brit, eu tô até imaginando eu na moto, igual biôncio, quando bate o vento no cabelo dela... Sabe? Aí eu vou assim... Ora, seguleiros! Ora, seguleiros! Uh, oh, 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 oh. O inspiro vai ficar solteiro, né? Ah, é! Só queria falar um negócio pra você, viu? Oi, gente, cadê canário? Queria tomar uma aqui agora? Ah, não quero. Vai servir pra você. Boa! Eu quero a chave do bar. Vamos comemorar, amor! Não, gente, falar com vocês. O preço da gasolina tá alto demais, sô. Nossa senhora, eu tá com 50 reais. Aí eu fui abastecer a moto, né? Falei com o frentista assim, ó, bota 50 reais aí. Esperando que na semana inteira eu ia usar o tanque da gasolina. Na hora que eu fui despedir dele, ele falou até amanhã. Ah, não! Caraca! Que isso? Será que ele não pedia 50 reais? Lutador! Agora, olha aqui. Deixa pro santo. Olha aqui, só uma coisa. Eu só não tô entendendo, Vilso, onde, em que lugar, do pretérito perfeito, você conseguiu 50 reais. Ô, sogrinha! Não é pra me gambar, não. Mas eu tô entregando frango assado no centro. Chupe essa manga. Ó, parabéns pra você que tá entregando frango assado, tá bom? Porque quando vocês vão fazer frango assado de vocês dentro do quartinho lá da galinhona aqui, ó, aí não me paga porra nenhuma. Portanto, eu quero um frango. Quando você for trabalhar, me traga um frango. Eu quero batatas curados, batatas fritos e farofa no cu do frango, tá bom? Eita! Pode deixar comigo, sogrinha. Nossa! Brity, eu vou, mas eu volto, hein? Tá, amor. Esperando. Agora eu na motos. Vai, Dereza. Vai. Ai, que tesão. Isso é meu tesão. Mãe, caraca! Tu não perde a oportunidade de colocar Vilso pra baixo. Eu já te farei, cara. Vilso é um homem decente. Tem dois homens dentro de casa decente, que é o Moreira e o Moacir, decente com os... Tudo descendo, ó, descendo, descendo. Ah, deixa. Vamos pra casa mesmo. Tchau, tchau, tchau. E olha aqui o putão do teu marido, ó. Aqui, jogando lixo. Ah, tá. Um monte de lixo aí. A culpa é dele que jogou. Ele que joga, porra.